E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O PIB veio pouco acima da média das previsões do mercado, que era 0,7%. Agronegócio e serviços avançaram mais do esperado, assim como o consumo das famílias e a formação bruta de capital fixo. Consumo e serviços foram impulsionados pelo avanço do emprego, os sucessivos recordes da massa salarial, além dos programas sociais e a injeção de recursos via pagamento de precatórios. A alta de 4,1% da formação bruta de capital fixo parece uma boa sinalização, mas ainda acumula queda de 2,7% em quatro trimestres e a taxa anual de investimento no país em 16,5% é insuficiente para dar maior impulso expansionista. Para isso teria de superar os 22%. De menos favorável teve a queda da indústria, a surpresa da variação zero do consumo do governo e o aumento das importações. Mas pelo PIB do primeiro trimestre, dá para contar sim com a expansão acima de 2% este ano, mesmo que ainda não se possa mensurar o impacto das enchentes no sul e o efeito dos juros mais altos que se previa no segundo semestre. O governo pode até comemorar, mas uma expansão de 2%, de 2,5%, muito relacionada ao consumo, não caracteriza crescimento sustentável, nem coloca o Brasil no rumo de um país desenvolvido, mesmo que supere o ritmo de muitos países e atinja o patamar de oitava maior economia do mundo. É preciso ampliar investimentos, aproveitando oportunidades como na infraestrutura e área ambiental, assegurar a retomada da indústria, o aumento da produtividade e do PIB per capita. É por aí o caminho do crescimento sustentável. Laerte.